Jornal da Onda O Jornal da Onda acompanhou o trabalho da Patrulha Rural de Piuí na tarde desta quarta-feira, 30 de janeiro. Os militares estavam na região do Araras. O trabalho está dando resultado, estamos colhendo os bons frutos com o trabalho da Patrulha Rural. A gente tem notado e por esses dias a gente vai aparecer até a rádio para a gente expor esses resultados. Tem diminuído muito a frequência de pessoas estranhas na zona rural, tem diminuído também o furto na zona rural e teve uma diminuição em todos os crimes que estavam ocorrendo na zona rural. Então está sendo uma, com essas brites que a gente faz, essa intensificação do policiamento rural, a gente tem colhido os bons frutos, tem diminuído bastante o índice de criminalidade na zona rural. Nas abordagens, o Sargento Calisto explica o motivo da Blitz, além de conferir a documentação do condutor e também do veículo. Então, a gente está aqui justamente para isso, é para fazer um trabalho preventivo. Essas abordagens que a gente tem, a gente olha também a documentação do veículo, igual foi feito com o senhor. O produtor rural Devair Celestino de Freitas aprova a presença do policiamento preventivo na área rural. Nós, a coisa melhor que tem, dá segurança e a gente tem onde recorrer, né? Porque a vez de ser sozinho aí, você vai fazer o quê? Não tem que fazer nada. Como é que é o nome do senhor? Kubitschek Vargas Fonseca. O senhor mora aqui na região? Moro, moro, eu tenho uma propriedade rural aqui, a primeira aqui. E o que o senhor acha desse trabalho preventivo da polícia aqui na área rural? Eu acho ótimo, isso está uma bagunça, muito bagunçado, isso se ameniza um pouco, né? O nome do senhor, Arthur Silveira Andrade. O senhor mora aqui na região do Araras? Moro ali na área. Não é divisa no Araras, não é. E o que o senhor está achando desse trabalho preventivo da polícia militar? Eu acho que é necessário, viu? E principalmente à noite, de vez em quando, fazer umas visturias, fazer umas rondas também é bom. O sargento Calisto fez uma alerta. Durante o patrulhamento, ele tem se deparado com muitos cachorros que são abandonados nas estradas vicinais. O que está ocorrendo é que muitas pessoas têm animais e depois não querem mais os animais, cachorros principalmente, e soltam esses animais na zona rural. Leva eles para as estradas vicinais e soltam esses animais. Eles certamente vão procurar algum abrigo e sempre vão para as fazendas. E a gente está tendo muita reclamação dos proprietários quanto a isso, que os animais, esses animais errantes, vão para as propriedades onde causa vários danos. Hoje mesmo nós tivemos a narrativa de uma senhora que um cachorro desses que eles deixaram na região ali do São Leão, ele teve na propriedade dela, matou mais de 20 galinhas lá. Só matou as galinhas e assim tem muitos. E a gente vê mesmo pelas estradas vários cachorros que o pessoal tem soltado. Certo. Sargento, nós estamos aqui hoje no trabalho da Patrulha Rural, duas viaturas e quatro militares. Quem são as pessoas que estão participando dessa operação hoje? É, sou eu, o Sargento Caliço, o Sargento Alex, o Cabo Cleito e o Cabo Câmara. Nós estamos aí e está sendo intensificado, principalmente aqui nessa região, como foi dito, você viu o pessoal falando aí. Aqui é uma região muito procurada aqui por pessoas que vêm, como diz o senhor ali, para divertir. Mas entre esses que vêm para divertir, vêm muitos outros também para cometer crime, uso moderado de bebida, de álcool. Outros até vêm também para nadar, depois já vê a facilidade que tem nas fazendas, já aproveita, já pratica algum furto. Então, com essa intensificação nossa aqui da Patrulha Rural e junto com o pessoal do policiamento ostensivo, com essas blitz, a gente está aqui também para inibir esse tipo de pessoas que vêm com o intuito de praticar crime aqui na região. Logo que nossa reportagem saiu, recebemos a informação do Sargento Caliço de que duas motos foram apreendidas na blitz de hoje. Jornal da Onda